Olá pessoal, meu nome é Janice Dornelis. Meu nome é Joel Gonçalves, eu fui aluno do curso de preparação para o exame do Enseja Exterior, organizado pelo escritório da LBV aqui em Nova Iorque. Eu gostaria agora de dizer para vocês que eu passei em todas as matérias, inclusive em redação. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês a alegria de ter sido aprovado em todas as matérias do exame. Eu gostaria muito de agradecer a LBV de Nova Iorque, o Consulado Brasileiro de Nova Iorque, que tornou as provas do Enseja uma realidade. Queria muito agradecer a todos os professores aí do Brasil que tiraram o seu tempinho para poder gravar horas e horas de vídeo e de aulas em vídeo para nós aqui podermos nos preparar melhor. Obrigada pelos universitários que estiveram aqui nos finais de semana, nos ensinando, nos ajudando, nos incentivando, nos motivando. Compartilhando conhecimento e nos dando apoio e estímulo para podermos enfrentar essa dificuldade que para muitos que estão fora da escola há mais de 30 anos era um desafio muito grande. Também eu gostaria de deixar uma dica para os brasileiros. Não percam a oportunidade de fazer as provas do Enseja. Não percam a oportunidade também de fazer o curso preparatório da LBV, porque é gratuito e foi muito bom para mim. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês também. Queria muito desejar para vocês que vocês tenham muito sucesso no ano de 2017, porque vocês são pessoas lindas, maravilhosas, que tenham o prazer de ajudar ao próximo. Com certeza o mundo é melhor com pessoas como vocês.